O meu nome é Félix Nanini, eu sou professor de Geologia, mas mais do que isso, eu sou uma pessoa que tem grande preocupação com o progressivo declínio da empatia dos seres humanos com o seu meio físico e com o seu meio humano. Então, levando em consideração a capacidade das geossciências em buscar entender o seu meio físico, eu convido ao nosso ciclo de palestras um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que é geólogo de formação, mas mais do que isso, é uma pessoa que escolheu se dedicar naquilo que acreditou, que é a permacultura. Com muita satisfação, a palavra é sua, Arthur Nanini. Obrigado, Félix. Obrigado, Pedro. Obrigado, Carol. Obrigado, Thales, pelo convite aí. É sempre um prazer estar junto com o pessoal da Geologia e poder falar dos trabalhos que nós estamos fazendo aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, mas para mim é mais do que um trabalho dentro da universidade, é também para mim uma opção de vida. Bom, pegando as falas ali do Félix, a preocupação nossa com a falta de empatia com o meio físico, ela também se expande para cima do meio biológico. É importante que nós lembremos que a Geologia e a Biologia são filhas das ciências naturais, um curso comum no passado, que congregava o conhecimento do planeta como um todo, tanto da parte física como da parte biótica. Então, levando isso em consideração, essa falta de empatia para com o planeta, parece que ela é até meio esquisita, porque no fundo, no fundo, estamos prejudicando a nós mesmos. Então, dentro disso, eu como geólogo de formação e como um profissional atuante na área ambiental desde que me formei, eu sempre busquei respostas para fazer, tornar efetivas as minhas ações pró-ambientais, vamos dizer assim, e por muitas vezes eu não consegui fazer isso através da geologia ambiental, eu apenas fazia os processos ambientalmente corretos, que se dizia, licenciava eles e passava para frente, mas isso não mudava o status quo, ou seja, todo o processo de degradação ambiental continuava em curso e isso me deixava muito inquieto, até que eu comecei a pesquisar e pesquisar atrás de respostas que poderiam realmente fazer algo realmente interessante. Sobre o ponto de vista de tentar mudar as coisas e tentar guinar algum outro caminho. E a permacultura me deu esse caminho. Então, eu transformei a permacultura numa rota, vamos dizer assim, profissional da minha carreira e ela está comigo de forma latente desde 2004. Então, eu, na Universidade Federal de Santa Catarina, venho trabalhando o desenvolvimento da permacultura junto com o Núcleo de Estudos em Permacultura e também em nível nacional dentro da Rede Brasileira de Núcleos de Estudos em Permacultura vinculados às instituições federais de ensino superior, né? Isso inclui as universidades e os institutos federais. Bom, a ideia de passar para vocês hoje, de tarde, uma palestra bem genérica sobre permacultura, né? Que eu costumo dizer que eu falo de permacultura para crianças dos 8 aos 80 anos. Então, nós vamos ver bastante figuras, um aspecto bastante lúdico de tentar explicar a permacultura. Mas, em se tratando de um público específico, que é a geologia, e eu como geólogo de formação, eu trouxe um plus a mais aí para trazer para vocês, que é um contexto ambiental, né? Também pegando gancho na fala do Félix, para que a gente possa entender por que a permacultura é importante. Vamos, vamos, Luizinho, vamos! Dois anos atrás, nós aprendemos sobre um conceito chamado de óleo de pique, em que nós vamos encontrar que a produção de óleo está chegando a um pique, às vezes, nos próximos anos, e vai descer, e isso implica, basicamente, uma grande mudança na nossa forma de vida. E o que nós descobrimos é que Cuba, porque seu próprio próprio pique foi imposto na eles quando a União Soviética se colapsou, é realmente um modelo para o que vai ter acontecido no resto do mundo. Nós queremos ver se nós podemos capturar o que é que a gente pode capturar o que é que a gente pode, e a cultura de Cuba, que é permitida a passar por esse momento muito difícil, sem competir sobre os recursos fracos fracos. E nós acho que Cuba tem muito a mostrar para o mundo sobre como lidar com energia adversa, que eu acho que nós vamos todos nos enfrentarmos. Em 1949, o geólogo Dr. M. King Hubbert desenvolveu a theory de óleo depletion, making a predicação que a fósila-fuel era era seria muito short. In 1956, he forecasted that American oil production in the continental 48 states would reach peak production in 1970. Production did peak that year, as he predicted. In 1974, Hubbert testified to a Senate subcommittee warning of the dangers of declining fossil fuels in an exponential growth culture. The US oil peak in 1970, combined with a crisis in the Middle East, led to severe oil shortages and an economic crisis in the country. President Carter formed a task force, which in 1980 published the Global 2000 Report to the President. The report pointed out that by the year 2000, half of all the oil available in the world would have been consumed. But the problem didn't go away, as oil consumption continued to increase year after year. In 1997, petroleum geologist Dr. Colin Campbell wrote The Coming Oil Crisis. Three years later, he founded the Association for the Study of Peak Oil, known as ASPO, and held the first meeting on peak oil in Sweden in 2002. Dr. Ken DeFay, a Princeton oil geologist, published Hubbert's Peak in 2001, followed two years later by Richard Heinberg's seminal work, The Party's Over. In 2005, Matt Simmons' book, Twilight in the Desert, challenged the stated oil reserves of Saudi Arabia. A flood of books and magazines began to appear on the market. Twenty-five books were published in 2004 and 2005, and hundreds of articles in newspapers and magazines. The long sleep of the 80s and 90s is coming to an end, and with no more preparation than in 1970, global peak oil is arriving. World oil production grew slowly until the 1950s, then accelerated until the late 1970s, dipped for a few years because of the Mideast crisis, and then began increasing again. In a few years, we'll hit the ultimate peak when half the world's oil will be gone. Oil production will begin to decline. At the same time, world oil demand will continue to grow, and world population is increasing along with it. What peaks is not total oil. It's the easy oil to produce. What's left is the less desirable oil that you couldn't get out in the first place very fast. It takes more energy to produce, and a far smaller quantity comes from each well. Oil is finite. Natural gas is finite. Coal, uranium, all these are finite fuels. So there's going to be a peak for all of these, and peak oil is just the beginning. What peak oil means is essentially a limited supply. World oil discovery peaked in the mid-1960s and has been declining ever since. Right now, we're consuming about five barrels of oil for every one that we discover. That is an unsustainable amount and can't be continued much longer. Peak oil is unprecedented. We've never become dependent on fossil fuels before in human history, and we've never experienced a peak in fossil fuel production. So we're flying blind as a global community. And so we need examples. We need some sort of laboratory experiment where we can run this and see, you know, what's the best way to do it, what's not so good, and so on. And Cuba provides us with that because Cuba has already undergone a kind of energy famine. So, in cima desse cenário de pico do petróleo, nós temos uma realidade pela frente que a gente ainda não conhece. Então, a permacultura, ela tem... Eu vou explicar à frente, mas ela trabalha dentro de cenários futuros. Então, nós temos um cenário futuro em que em algum momento nós teremos esse pico do petróleo e nós vamos sentir isso como Cuba sentiu. O pico do petróleo de Cuba é um pico artificial causado pelo embargo econômico. Então, esse gráfico que eu estou trazendo para vocês aqui, ele foi feito pelo David Hongren, que é um dos idealizadores do conceito de permacultura, em que ele traz quatro cenários futuros levando em consideração o antropoceno, que é a era geológica que nós vivemos, e que alguns tratam o antropoceno como tendo iniciado na Revolução Industrial, outros tratam que o seu início foi há 12 mil anos atrás, quando nós começamos a domesticar as primeiras plantas e deixarmos de sermos nômades e passarmos para uma vida sedentária. O que acontece de lá, de 12 mil anos para frente? A gente começa com uma cultura, a gente vivia uma cultura pré-industrial, onde a gente tinha um padrão de vida sustentável, porque basicamente a gente usava a energia que vinha do Sol e essa energia acumulada com a fotossíntese nas plantas, na biomassa e assim por diante. E nós saímos dessa cultura pré-industrial para uma cultura industrial, quando entra a Revolução Industrial, lá em 1800 e pouco, e nós trocamos a força de moldar a superfície do planeta das nossas mãos para uma força movida a combustível fóssil, que foi o carvão. Então, a nossa capacidade de alterar os ecossistemas aumentou drasticamente. Então, dentro disso, houve essa ascensão industrial até chegar ao ápice da utilização de recursos fósseis, como energia, e esse ápice é acompanhado da explosão demográfica, como mostra o gráfico ali do vídeo que eu passei para vocês. Bom, então nós vivemos o pico do petróleo, que é esse ápice de consumo, e nós já estamos na curva de descenso da utilização de petróleo. Ou seja, ele ainda existe, vai nos acompanhar por um tempo, mas a gente não sabe por quanto tempo. Então, levando em consideração que nós temos novas descobertas de óleo, como, por exemplo, óleo em profundidade como pré-sal, em diferentes locais do mundo, a gente não consegue prever quando vai ser esse pico, mas ele está, se não passou, tem algumas previsões, alguns cálculos colocam que ele foi em 2010, então nós já temos 10 anos à frente do pico do óleo. Outros colocam que ele ainda virá. Bom, desses quatro cenários que nós temos pela frente, o primeiro cenário seria a continuidade desse cenário que nós vivemos hoje, que é o da explosão tecnológica. Então, assim, dentro desse cenário, a gente vai conseguir inventar tecnologias que vão poder mudar o mundo e nos manter consumindo energia da forma que a gente consome, tendo a dependência de todos, todo esse aspecto de usar bastante energia para tudo. Porém, se houver um colapso energético, porque todo o nosso planeta, toda a nossa civilização, ela está embasada no uso de combustíveis fósseis, a gente pode também migrar para um colapso, que é essa curva em roxo. E aí, nesse caso, nós vamos ver mais frequentemente processos de migração de pessoas como a gente já vê nos dias atuais. Então, exilados em países, refugiados em campos de refugiados, na América do Sul, colombianos, venezuelandos migrando para o Brasil em busca de oportunidade e assim por diante. Um outro cenário seria o da estabilidade tecnológica, que leva em consideração que nós vamos conseguir mudar para tecnologias limpas, mas ainda a gente vai ter um alto índice de consumo energético. Levando em consideração aqui o eixo do Y, a gente tem o uso de energia e recursos, o aumento da população e o aumento da poluição. E se nós fizermos uma revolução no nosso modo de vida, a gente pode fazer com que todos tenham um padrão de vida dentro de uma resposta energética criativa, que é o que a permacultura trata, em que a gente não vai nem gastar em demasia energia e nem ter um colapso energético onde a gente não vai conseguir se manter, mas a gente vai otimizar a energia. Então, vejam bem, lá embaixo na linha do tempo, a gente tem uma era pós-industrial que está entrando e aí essa escala de tempo ali, a gente pode levar em consideração os nossos bisnetos e até o tempo, por exemplo, para uma floresta ser reconstituída e se tornar uma floresta primária, com aspecto de floresta primária, que é o que a gente tanto precisa no momento para baixar os níveis de carbono da nossa atmosfera e, assim, diminuir os efeitos da mudança climática. Então, esses cenários futuros, os quatro cenários, o atual, então, seria o Tecno Marrom, que é um cenário baseado, faltado na industrialização e no uso de combustíveis. A gente tem que lembrar esses combustíveis não necessariamente o petróleo, mas depois a gente pode passar para os combustíveis nucleares, que também não são renováveis. A gente tem que levar isso em consideração. E dentro desse cenário aí, então, a gente teria um declínio lento do óleo, cerca de 2%, e esse declínio é a utilização do óleo, não é a falta dele, tá, pessoal? Mas, se a gente continuar consumindo ele em demasia, provavelmente a gente veja ele declinar rapidamente, que seria o lado direito do gráfico, e a gente vai cair no cenário que é o cenário bot salva-vidas, onde a gente vai ver realmente refugiados ambientais pelo mundo inteiro percorrendo fronteiras atrás de melhores condições de vida. E nós temos no eixo do Y, no vertical, o poder destrutivo da mudança climática. Então, assim, o poder destrutivo é muito elevado se nós continuarmos mantendo o nosso estilo de vida de alto consumo de energia, e ele vai ser muito destrutivo quando a gente levar esse impacto da destruição ambiental para cima da questão social, que é aquilo que o Félix estava falando na abertura. A gente tem que levar em consideração isso. Eu sei que o geólogo não costuma tratar muitas questões sociais, mas está na hora de começar a pensar nisso, porque, do contrário, a gente vai ser fadado ao fracasso, enquanto civilização. O outro cenário seria um declínio lento de óleo dentro de uma perspectiva que a gente consiga reduzir os efeitos da mudança climática, que seria a troca das tecnologias atuais por tecnologias de menor impacto, que seria o cenário tecno-verde. Esse cenário tecno-verde, então, a gente teria que converter boa parte da energia fóssil que nós temos hoje para criar, construir dispositivos de aproveitamento de outras energias que chegam no planeta, no caso aqui da figura seria a eólica. E um quarto cenário, que seria o da otimização, a gente teria que fazer uma reconexão com os ciclos naturais do planeta, que seria, então, a gente descentralizar o poder ou fazer uma gestão descentralizada da nossa civilização e partir, então, para ter uma vida dentro de uma escala mais local e não tão global. Então, hoje a gente não faz ideia, por exemplo, de onde vem a nossa comida. A gente simplesmente chega no mercado, ela está lá. Então, basicamente, se nós quisermos ter êxito, ver o êxito da nossa espécie, nós precisamos migrar desse cenário técnico técnico marrom. Provavelmente, a gente vai passar por um técnico verde, mas a gente tem que migrar dele também para um cenário que seria o cenário dos cuidadores da Terra, onde a gente passa a ter zelo, então, pelo planeta que nos abriga. Então, qual é a atual relação dos seres humanos com o planeta Terra? É basicamente essa figura. a gente está se distanciando cada vez mais dos ciclos naturais e das condições naturais de se viver com esse planeta. E o que a permacultura busca? Exatamente o contrário. Busca nos reconectar ao planeta que nos dá todas as condições de vida que a gente precisa. Claro, isso dentro de uma esfera das necessidades e não das futilidades. Então, no fundo, no fundo, nós deveríamos amar a Terra e não o contrário. Hoje, a gente olha para o planeta como se ele fosse um espaço da onde a gente vai retirar aquilo que se precisa. Ou seja, a gente tem uma visão utilitarista do planeta e não passa disso. Mas, afinal, o que é permacultura? Então, a concepção da ideia de permacultura surge na década de 70 lá na Austrália. Então, lembrem, a Austrália é um país continente. Se a gente parar para pensar na placa continental que hospeda o país, só que a Austrália é o contrário do Brasil em termos de cobertura da terra. Então, a Austrália tem 80% do território em áreas áridas e semiáridas e apenas as bordas e algumas bordas, pessoal, são agriculturáveis, ou seja, chove. É o contrário do Brasil. Nós temos chuva em praticamente todo o Brasil, com exceção do semiárido, no Nordeste, que chove menos, mas ainda chove também. Então, o que aconteceu? A Austrália foi colonizada por ingleses, os ingleses chegaram lá aplicando uma cultura europeia e na Inglaterra chove muito, tem que lembrar disso. E eles baixaram a floresta, começaram a arar o solo, plantar de forma convencional, começaram a usar muito veneno, aquela coisa toda. E, como os ecossistemas na Austrália são muito frágeis, eles levaram ao colapso energético esses ecossistemas que produziam comida. Então, a crise ambiental da Austrália é muito mais severa do que no Brasil. Então, lá atrás, na década de 70, um professor da Universidade de Hobart, que é o Bill Mollinson, ele tinha um orientando de TCC, que era o David Holmgren. eles resolveram, o David fez uma proposta para ele, deles escreverem, então, um TCC sobre um sistema de agricultura permanente chamado de permacultura. Não um sistema de produção estático, mas sim permanente no tempo e no espaço, tão parecido com a natureza. Ou seja, um sistema de produção de comida que fizesse uma mímica da natureza. E essa figura da charge aí é para a gente pensar naqueles cinco minutinhos de vídeo que a gente viu mesmo. Em algum momento, o canudinho do petróleo vai secar e aí o cidadão de bem ali vai dançar. Então, permacultura, ela é, na verdade, uma contração de duas palavras, que é permanent agriculture. Só que, com o passar do tempo, esse conceito de agricultura permanente, ele começou a ser expandido para uma cultura permanente. Então, ele passou a envolver também fatores sociais, econômicos, sanitários, ecológicos, habitacionais, entre outros, para desenvolver o que a gente está chamando de uma ciência holística para o planejamento de ambientes. Então, assim, ela é bastante abrangente, ela é muito transversal e ela pega muitas áreas do conhecimento. E, por definição, a permacultura, então, é uma ciência socioambiental de planejamento de assentamentos humanos autossustentáveis. Veja como é forte essa palavra autossustentáveis. Porque todo mundo escuta falar em sustentabilidade aqui, sustentabilidade lá, até banco virou sustentável, da noite para o dia, o que beirou o absurdo. Mas autossustentáveis é você promover a sua própria sustentabilidade, que evoluem naturalmente em relacionamentos dinâmicos e renováveis com o ambiente ao seu redor. ou seja, a gente vai ter que aprender a cuidar do ambiente que nos abriga, tanto do físico quanto do biótico, para tornar ele energeticamente interessante ou manter a energia no sistema para nos manter também. Se a gente perde a energia do sistema, fatalmente, a gente vai ter que buscar algum outro lugar com outra oportunidade para viver. Então, eu trago aqui um exemplo de cadeia de vida. a gente escuta falar todos os dias a cadeia produtiva, a cadeia do alimento, a cadeia do arroz. Não vamos falar de arroz nos dias atuais, é complicado. Mas o que é uma cadeia? Uma cadeia é um processo linear. Então, é um processo que tem entradas e saídas de energia. Então, vejamos a figura do lado ali. Eu faço uso de fertilizante químico para a produção de alimentos convencional com muito agrotóxicos. Com isso, eu produzo um alimento e nós humanos vamos excretar, não tem escapatória em algum momento, e essa excreta nossa vai ser jogada dentro dos corpos hídricos e isso vai gerar desperdício e poluição. Então, eu tenho um consumo de energia sem reposição de matéria-prima na fonte, um esgotamento dos recursos naturais, geração de recursos e degradação ambiental, que é todo o coquetel de problemas que nós conhecemos da nossa civilização. e o planeta funciona como sempre em ciclos, vocês aprendem isso na geologia, que nós temos os ciclos geoquímicos, ciclos biogeoquímicos, ciclo da água, ciclo tectônico, enfim, o planeta funciona sobre a ordem dos ciclos. Por que a gente tem que pensar de forma linear, então? É pensar de forma equivocada. Então, o mesmo sistema de antes ele pode produzir alimento sem veneno, nós vamos comer esse alimento, vamos excretar e essa excreta pode retornar para o sistema reenergizando ele e fechando o ciclo. Então, eu tenho um consumo com reposição de matéria-prima na fonte, renovação do recurso natural, não geração de resíduos e conservação ambiental. E aí, eu vou pegar uma outra cadeia aqui, que é a cadeia do chá industrial. Então, lembre-se, aquele chá, aquele inocente chá que você pega na gôndola do mercado, ele faz parte de uma cadeia produtiva que tem entradas e tem saídas. Então, lá nas entradas, eu tenho a estação de petróleo para mover todo o sistema de produção de transporte, a geração de energia elétrica a partir de barragens, o uso de petróleo para confecção de agroquímicos, agrotóxicos, enfim, que vão ser usados no processo. Tem as várias indústrias que vão fazer o beneficiamento ou maleficiamento, não sei, né? Eu sei que esse termo não existe, mas fica aí de brincadeira para a gente pensar nisso. Para produzir o papel da embalagem, para processar a erva que vai ser levada para o chá, até estabelecer, então, aquela inocente caixinha de chá que está ali no centro da figura que você vai comprar na gôndola do mercado. E aqui, eu queria só rapidamente comentar, se a gente olhar a caixinha de chá no mercado, ela dentro da caixinha ela ainda tem mais um plastiquinho e dentro do plastiquinho tem o sachê do chá. O que se quer do chá, na verdade? É a erva que está dentro daquele saquinho que a gente compra no mercado. se a gente parar para fazer uma engenharia reversa das embalagens que estão envolvidas no processo, eu tenho que... A primeira embalagem seria o sachê, o feltro que eu tenho onde eu tenho a erva dentro. Mas a cordinha é mais aquela bandeirinha de papel em cima. Se eu sair dessa, essa seria a primeira embalagem. Se eu sair dessa, eu tenho a segunda embalagem que é o plastiquinho que envolve esses três elementos. Saindo disso, eu tenho a caixinha propriamente dita de papel. Saindo da caixinha, eu tenho o filme de plástico que envolve a caixinha. E para trás disso, eu tenho que lembrar que essa caixa veio de uma distribuidora. Então, essas caixinhas de chá estavam dentro de uma caixa de papelão maior. E essa caixa de papelão maior lá no distribuidor estava em cima de um pallet com outras caixas de papelão. E esse pallet também tinha um invólucro de plástico envolvido. E que dessas embalagens que estão na cadeia do chá, somente as de maior porte, ou seja, o plástico que envolve o pallet e as demais caixas de papelão, as próprias caixas de papelão de grande porte é que serão recicladas. As demais, gente, você pode até separar na sua casa, mas quando ela for para uma esteira de triagem para reciclagem, dificilmente alguém vai pegar porque elas perdem o valor econômico da reciclagem. Bom, nós vamos aquecer essa água com combustível fóssil que vai ser o gás e esse é o combustível mais utilizado no Brasil. Por exemplo, lá na Austrália se usa energia elétrica para aquecer, mas a energia elétrica é gerada a partir de cravão, então eu tenho uma contaminação muito forte nesse processo, eu tenho combustível fóssil envolvido. nós vamos tomar esse chá, em algum momento nós vamos urinar, que é o caso da mocinha ali e isso vai na melhor das hipóteses para uma estação de tratamento e depois vai ser colocada dentro ou vai ser descartada nos recursos hídricos. O chazinho e as suas embalagens vão na melhor das hipóteses para um ateu sanitário e esse ateu sanitário tem uma vida útil, gente, geotecnicamente a gente sabe disso, em algum momento, então, isso será um problema ambiental que vai causar mortandade de espécies e impacto para todos nós. Bom, e do ponto de vista da permacultura, como nós poderíamos pensar isso, então? Eu tenho a minha casa e eu posso fazer coleta de água da chuva, que é uma coleta local, com isso eu já não preciso bombear a água de grandes distâncias ou mesmo ter um poço de água subterrânea para trazer água para me abastecer. A maior parte do Brasil é servida com boa quantidade de chuvas e isso é muito fácil, muito possível. eu posso também aquecer o meu chá com lenha da produção próxima da onde eu moro. Lembrando, eu também vou ter o consumo do chá, em algum momento eu vou excretar a urina, eu vou excretar fezes também, essas fezes podem ser compostadas, a urina tem grande quantidade de hidrogênio, que é um dos macronutrientes, eu posso plantar a minha erva também, próximo de casa, e aí eu vou ter um chá fresco, que provavelmente não vai vir numa embalagem, óbvio, né? mas que eu vou botar em infusão na água e vou com uma peneira passar esse chá e consumir ele, ou seja, eu vou fechando ciclos curtos e aí o impacto disso é absurdamente menor do que a cadeia do chá industrial. E aí vem a permacultura, então, com essa visão cíclica das coisas, né? Então, a permacultura, ela tem éticas. A primeira ética seria a ética ambiental, que é o cuidar da terra, a ética social, que é o cuidar das pessoas, e a ética econômica, que seria o cuidar do futuro. E se vocês pararem para pensar, nós temos nessas éticas os três vértices da sustentabilidade, a grosso modo falando, que seria o vértice ambiental, o social e o econômico, e que o equilíbrio disso tudo seria a bissetriz de um triângulo que estivesse aqui formalizado por esses três vértices. Então, o que se busca com a permacultura? Sustentabilidade. Então, a primeira ética da permacultura fala do cuidar da terra, né? Então, se nós lermos a frase que está ali, a árvore é importante para nós, não só pela madeira, mas principalmente por fornecer um novo ar todos os dias. A maior parte dos humanos, dentro desse processo pandêmico, civilizatório que nós vivemos, pensa na árvore como madeira, como fruta, na melhor das hipóteses, alguns como sombra, mas por último vem a lembrança de que a árvore nos dá oxigênio todos os dias. A próxima ética é a social, que é o cuidar das pessoas, e eu digo, quando eu digo cuidar das pessoas, eu digo cuidar dos animais também. Na verdade, a gente teria que chamar de cuidar dos animais, porque as pessoas também são animais, mas muitas vezes quando eu apresento isso para algumas crianças, elas ficam indignadas comigo, porque elas não consideram que o ser humano é um animal, o que já está meio torpe, né? E se nós pensarmos na nossa passagem no planeta, todos os seres vivos comungam em se lembrar a vida, ou seja, a gente não está aqui para trazer dano para outras pessoas, nós estamos aqui para trocar o nosso tempo com outras pessoas. A gente teve a afortunada possibilidade de estar aqui fazendo isso nos dias de hoje. Muitos não conseguiram, se você parar para pensar. E o cuidar do futuro, a gente tem que pensar que qualquer pessoa que acumule riqueza o custo do empobrecimento de outras, está diminuindo a esperança da sobrevivência da espécie humana. E no atual momento pandêmico que nós vivemos, isso fica muito claro, levando em consideração que essa é uma pandemia que veio, ou melhor, que se propagou mundo afora a partir daqueles que acumulam riqueza. Então, essas três éticas, elas vão estar centralizando o pensamento da permacultura, só que lembrem, a permacultura é uma ciência socioambiental de planejamento de assentamentos humanos autossustentáveis. Então, para poder fazer esse planejamento, nós vamos levar em consideração 12 princípios da permacultura para que a gente volte a falar com a natureza de forma adequada e harmônica. Então, esses princípios, eles buscam nos dar uma guia, uma trajetória adequada para fazer um planejamento exitoso. E dentre esses princípios, tem um deles que é muito, mas muito mesmo geológico, que é o princípio número 4, que é aquele onde tem o globinho ali embaixo, que o nome dele é pratique autorregulação e aceite retornos. Então, o que é isso, na verdade, e por que o globo está ali simbolizando esse princípio? Esse princípio é a teoria de Gaia. Para quem já ouviu falar, sabe o que representa. E a teoria de Gaia trata o planeta como uma entidade autorregulada, do qual nós somos atores dessa autorregulação. E aqui fica um convite para vocês, leiam o livro Terra Viva, que é formidável. Ele é de um biólogo, ecólogo, que descreveu o livro depois do doutorado dele. Mas ele traz muita coisa geológica, ainda que com alguns erros, mas muita coisa importante. E para nós, a geologia dá uma visão muito boa daquilo que a gente não consegue ver muitas vezes num curso de gradação pelo fato da formação em geologia, pelo menos nos cursos do Brasil, ainda ser muito voltada à prospecção e à exploração. Os demais princípios são muito claros também. Então, por exemplo, o princípio 8, que é aquele rosinha que parece uma flor no canto inferior esquerdo, que é integrar ao invés de segregar, na verdade, são pessoas de mão dada. E ele tem o seguinte provérbio, que é mais fácil você convidar os amigos para carregar o fardo, porque ele fica mais leve. Então, assim, a permacultura também é super coletiva. E um outro princípio interessante também é o pênalti último lá em cima, na hora 11, vamos dizer assim, que é o use as bordas e valorize os elementos marginais. Ou seja, os efeitos de borda entre ecossistemas são muito mais ricos do que os próprios ecossistemas, porque eles abrigam espécies de ambas as partes. Se você parar e fazer uma analogia com a geologia, quando se busca a prospecção, por exemplo, de uma mineralização por um metamorfismo de contato, o metamorfismo de contato é a borda de uma intrusão. E é nessa zona onde eu tenho o enriquecimento de determinado minério ou, enfim, recurso mineral que eu estou buscando. Vale a mesma lógica. Então, assim, todos esses princípios que estão aqui são francamente aplicáveis à geologia. e eles podem tanto ser utilizados para o bem quanto para o capital. Então, a gente tem que pensar como a gente quer utilizar essa, abre aspas, ferramenta permacultura para nos guiar profissionalmente. E esse método de planejamento, então, que a permacultura propõe, de assentamentos autossustentáveis, ele vai reconhecer a paisagem que você aqui te abriga e vai te fazer interpretar como é que fluem as energias nessa paisagem. Então, olhemos a figura aqui do lado e coloque-se no centro da figura ali no zero. Imagine que você tem ventos frios que chegam até você, ventos quentes, um sol de verão que é mais intenso, um sol de inverno que é menos intenso, calor, risco de incêndio para quem está nos biomas onde eu tenho risco de incêndio, como é o caso do semiárido e da caatinga, aliás, do semiárido, da caatinga e do cerrado. Claro que nos dias de hoje a gente tem que levar em consideração que a floresta pega fogo espontaneamente também, decidam por vocês mesmos, se quiserem. Quais são os ventos predominantes que eu tenho? Que tipos de cultura eu vou poder produzir de acordo com o sol, com um determinado sol, com determinada luz, com o quanto de água que eu tenho, o quanto de umidade, como é o ecossistema que me abriga. E dentro disso eu vou estabelecer também zonas de atuação, que é onde eu vou definir o quanto de tempo eu vou dedicar para elas e logo logo eu já explico isso para vocês na frente. Essas zonas energéticas, então, levando um modelo bem hipotético aqui, de que você vai ter a sua casa e você vai ter interação com o seu meio, com o meio que abriga você, a zona zero seria a casa, porque você passa pelo menos oito horas do dia dentro dela. Você vai passar também as refeições, vamos dizer assim. A zona um é aquela envoltória próxima à casa onde você vai ter alimentos de curto prazo, verduras, por exemplo. A zona dois, você vai ter criação de pequenos animais, produção de alimentos de média ou de duração anual, como roças, onde você tira milho, feijão e assim por diante. A zona três, você vai ter as frutas, porque você vai visitar mais espaçadamente. A zona quatro, você pode criar grandes animais e a zona cinco, você não vai mexer. Você vai deixar a natureza acontecer. E ela também é uma zona de efeito tampão, caso o vizinho aplique veneno, aquela coisa toda. Agora você deve estar pensando, ah, não, não, para um pouquinho, esse negócio de permacultura é um negócio rural aí. Pode até ser e ela funciona muito bem na parte rural, mas se usa muito desse raciocínio aqui para o planejamento de espaços onde eu tenho mais pessoas. Então, quando eu vou fazer o planejamento da paisagem, eu vou ter que pensar que coisas eu quero colocar nessa paisagem. Então, eu posso pensar em casa, horta, sude, roça, galinheiro para um ambiente rural, mas eu posso pensar também em praças, ruas, se eu vou planejar um bairro. E o geólogo até não trabalha muito no planejamento urbano, porque a gente não vê a participação do geólogo assim, de forma muito comum, mas tem muitos geólogos que trabalham na parte geotécnica, no mapeamento geotécnico na aplicação de conhecimentos do planejamento urbano. É uma área mais dos arquitetos, mais dos geógrafos, mas o geólogo também está presente lá. Então, na medida em que eu vou colocar cada coisa dessas, eu tenho que pensar que cada coisa dessas é um elemento. Na permacultura, a gente trabalha que cada elemento que vai ser inserido na paisagem, ele tem que ser interpretado, ele tem que ser analisado. Por quê? Porque ele só vai ser colocado se ele fechar um determinado número de quesitos. Então, a gente vai avaliar as necessidades desse elemento, quais são as necessidades dele, não nós. Porque o que o elemento vai fazer para nós é cumprir funções. Então, assim, eu tenho que pensar o elemento. Então, por exemplo, eu vou ter uma praça, o que a praça tem necessidade? Ela tem necessidade de manutenção, ela tem necessidade de espaço amplo. Eu não posso ter uma praça num local sem espaço amplo, porque não vai dar para comportar as pessoas, por exemplo. Quais são as características de uma praça, por exemplo? Eu estou pegando ela como exemplo, né? Bom, ela tem árvores, bancos, local de prática de esportes, sei lá, enfim. eu posso pensar em várias características, assim. Ela tem que ter acesso e assim por diante. E ela tem que cumprir funções, funções de lazer, de socialização. E aí, quando a gente coloca esse elemento na paisagem, a gente tem que pensar que esse elemento vai cumprir três funções, pelo menos. Se ele não cumprir três funções, ele vai acabar dando mais trabalho do que vai trazer benefício. Isso aí tem várias lógicas por trás no planejamento que chegam a essa conclusão. Então, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo aqui agora é o quintal da minha casa. Então, a casa não aparece aí porque ela está na direita da foto aqui, ela seria a zona zero. Mas eu tenho a zona um ali onde eu tenho produção de alimentos de curta duração. A zona dois que é o meu açude, nele eu produzo a biomassa, que é aquela planta que está sobrenadando a água lá. Essa biomassa ela é utilizada como cobertura morta dos canteiros e como cobertura morta depois de um tempo ela vai decompor e vai ser incorporada como biomassa nos canteiros o que me traz fertilidade para produzir as comidas. Dentro do açude eu também tenho peixes que também fazem parte da minha alimentação. É a única carne que eu consigo comer. E os peixes defecam na água e essas fezes vão para o fundo, elas decantam no fundo numa partícula do tamanho argila que depois nós bombeamos e fazemos uma fértil irrigação dos alimentos. Ou seja, é um ciclo fechado de plantio e adubação. Eu não compro adubo sintético na agropecuária. Depois eu tenho a zona três que é um sistema agroflorestal de produção de banana, laranja, limão, goiaba, enfim, é um sistema biodiverso que faz uma mímica da natureza e leva em consideração a sucessão ecológica, que é muito estudada pelo pessoal da biologia e eu adoraria que os geólogos também soubessem para entender a importância de uma sucessão ecológica na paisagem. A zona quatro, eu tenho um plantio de eucaliptos, porque é uma árvore exótica, eu posso cortar ela a qualquer momento, não preciso fazer licenciamento, e é onde eu tiro, então, a lenha para queimar no fogão a lenha que eu tenho em casa. Então, aqui no verão a gente costuma usar o gás que vem de petróleo, mas de abril a novembro nós usamos muita lenha, muita lenha mesmo. Entre abril e novembro se eu utilizar uma botija de gás, duas, é muito, e são quatro pessoas dentro de casa. Então, é um combustível local que está disponível e eu estou sempre replantando árvores, ou seja, eu estou sempre criando uma bomba de biomassa que vai retroalimentar o meu sistema energético. E a área cinco, que está lá em cima, seria a produção de água, produção de serra apilheira, de vez em quando a gente pega um pouquinho para cobrir os canteiros quando falta água a pé, e é também a nossa zona de inspiração. É para lá que eu vou quando eu quero entender como a geologia interage com o ecossistema biótico que está acima dele. Porque um não funciona dissociado do outro, gente. Não pense nisso porque é um grande equívoco. E aqui algumas fotos daquilo que eu falei para vocês. então no canto superior de esquerda nós temos uma ecovila e essa é a rua principal da ecovila. Aí você deve estar se perguntando, rua? Isso parece mais uma viela. É, dali para frente não entram carros, só pessoas caminhando. E vejam bem, ao invés de meio fio nessa rua, nesse acesso, nós temos dois drenos aonde são plantadas plantas, culturas, tanto de embelezamento quanto plantas comestíveis. a gente olha para foto e só vê flores e pensa que é só embelezamento. Mas a maior parte dessas flores são comestíveis e entre elas tem muita coisa de comer. Por que é feito assim? Bom, eu tenho que tirar a água do passeio central e essa água vai escorrer lateralmente. Então por que não fazer um uso desse escoamento? Tentar retardar ele na paisagem. Porque se eu retardar esse escoamento, eu também estou estimulando a infiltração dele no solo e automaticamente eu estou estimulando a recarga do aquífero que está abaixo. No canto superior direito, um outro planejamento urbano, onde as casas são voltadas para as ruas, mas os quintais de ambas as casas, tanto as internas quanto as internas, se falam. E isso traz um quê de coletivo para as pessoas. As pessoas se reúnem para trocar o tempo e plantar comida para si, o que também dá uma proteção se você parar para pensar. e ali tem um padrão natural que eu vou falar logo em frente. No canto inferior direito, o mesmo sistema, só que dentro de uma lógica muito linear que nós temos, mas os quintais ainda se falam, a frente não. Então, isso traz uma interação social muito interessante. E no canto inferior esquerdo, tem uma propriedade individual que leva em consideração aquele zoneamento da permacultura que eu falei para vocês, que é o gasto energético que eu vou ter que fazer para coisas que vão estar mais próximo da casa e mais distante da casa, otimizando assim o meu gasto energético também e facilitando a minha vida para gerar os recursos que eu preciso. E aí, a permacultura, para poder fazer esse planejamento, ela vai fazer o uso de muitos conhecimentos. Então, ela vai usar muito de ecologia e clima, ela vai interpretar padrões naturais, nós interpretamos isso em cristalografia direto, depois nas petrologias. Nós vamos fazer uma leitura da paisagem sobre os fluxos energéticos que passam na paisagem, mas essa leitura, ela também vai levar em consideração aonde está brotando a água, como é a forma do relevo, ou seja, ela é muito geomorfológica. Nós vamos também atentar para a questão dos solos, quais são os solos que nós temos e aí vai entrar muita geoquímica dentro do processo, porque eu tenho processos de alteração, decomposição, lixiviação, tem todos os produtos de alteração envolvidos. Depois, a gente vai passar pela ecologia cultivada, que seria a agroecologia, onde a gente vai levar então em consideração a interação das plantas com o solo que a gente descreveu, aonde vai ser melhor na paisagem. Vamos tocar também na interpretação das águas, e aí a gente vai trabalhar com hidroquímica de águas, que tem uma interface com hidrogeologia fantástica também, com as energias, ou seja, eu não vou olhar só para o petróleo, para o carvão, para o urânio, eu vou olhar para energias que fluem na paisagem, energia solar, eólica, biomassa, hídrica, e assim por diante. E nós vamos também pensar no nosso abrigo, que é a casa que vai abrigar as pessoas. Então, a gente vai levar em consideração as bioconstruções, e aqui entra de novo a geologia na parte das argilas, porque eu não posso construir com argilas expansíveis, porque eu vou ter colapso da estrutura, então eu preciso procurar especificamente uma argila que seja adequada à construção, por exemplo, e estruturação também. E por último, a gente passa pela organização social em escala, dentro do que a gente chama de escala de percepção humana, que é uma escala descentralizada, tipo, eu não vou eleger representantes para decidir por mim o que eu quero da minha vida, eu vou ser protagonista daquilo que eu quero fazer, e para ser protagonista daquilo que eu vou fazer, eu tenho que fazer na escala em que a minha influência é escutada, vamos dizer assim, então eu não vou passar da minha comunidade no máximo do meu bairro. Então, dentro da ecologia em clima, nós vamos levar em consideração na figura da esquerda a sucessão ecológica, como se dá o fluxo das espécies, tanto as vegetais quanto as animais, e como se dá o acúmulo de biodiversidade ao longo do tempo. E essa sucessão ecológica, ela não é só da superfície da terra para cima, ela é da superfície da terra para baixo também, porque quando eu tenho uma cobertura de árvores de grande porte, eu tenho solos profundos. Tem que lembrar que uma coisa é dependente da outra. Tem gente que acha que é do tipo assim, ah, eu só tenho árvore grande lá porque o solo é profundo. Não. Você tem solo profundo porque as árvores abriram caminho também. Lembre-se que as árvores estão puxando muito carbono da atmosfera e esse carbono reagindo com a água em subsuperfície vai formar o ácido carbônico e esse ácido carbônico vai atacar os materiais rochosos formando solos mais espessos. Depois a dinâmica de ventos em escala planetária, que são onde eu tenho o fechamento das células de fluxo de ventos ascendentes e descendentes e como isso vai influenciar na conformação dos biomas em escala terrestre. Dependendo do bioma onde esteja, a estratégia vai ser diferente. Então o clima é importantíssimo. Nos padrões naturais a gente vai atentar sempre para o que a natureza está nos mostrando. Então eu trouxe algumas figuras que são bem didáticas para a gente pensar. Então essa planta lá do canto superior esquerdo, se a gente parar para olhar ela a gente vai ter que fazer a primeira pergunta se ela é uma planta de clima seco ou de clima úmido. Você já deve estar respondendo ela é de clima seco porque ela não tem folha larga mas o que fica latente aqui é por que ela tem essa forma e por que as acícolas que são os espinhos ali estão todos olhando para o centro se você parar para pensar. Bom, chove pouco nessa região então toda a pouca água que cair essa planta quer. Então tem que levar em consideração que essa planta está ali evoluindo há milhões de anos tal como é a evolução geológica. A gente tem que lembrar que geodiversidade é um conceito muito novo para nós na geologia mas se eu não tivesse geodiversidade de rochas por exemplo eu jamais teria uma biodiversidade também porque é o meio físico que hospeda o meio biótico. A gente tem que parar para pensar nisso. Claro que depois eles vão interagir que é o que prescreve a teoria de Gaia certo? Mas se nós só tivéssemos um tipo de rocha como o planeta era quando tinha 500 milhões de anos ou seja 4 bilhões de anos atrás a gente tinha lá muitos anortositos vamos dizer assim então eu tinha condições de formar alguns tipos de vida. Então a explosão da vida ao longo da evolução planetária é também uma resposta à geodiversidade se você parar para pensar. A aranha na foto central por que a teia dela tem esse formato? Tem muitas estratégias da aranha ali. Ela precisa ter sucesso na caça dela senão ela não vai comer. Então ali tem dois formatos o formato radial e o formato concêntrico. Então o formato radial ele vai transmitir para a aranha aonde houve o impacto de um determinado inseto e o formato concêntrico vai aprisionar o inseto por um determinado tempo só que a aranha tem que ser ágil. Por que ela tem que ser ágil? Porque o inseto pode se livrar daquele espaçamento de teia. Só que tem um detalhe aqui aquele espaçamento de teia ele é muito bem definido porque esse tipo de teia é um tipo de teia que é feito onde tem vento. Ou seja a aranha projeta uma teia que não vai arrebentar para o vento e que vai ter sucesso em prender por pouco tempo a presa. Então ela tem que ser ágil para ir lá pegar ela para se alimentar. Se você olhar uma teia de aranha que fica em um ambiente sem vento ela não tem essa estrutura. Ela parece um copo fechado meio que cônico onde as presas só caem para dentro e as aranhas vão lá e pegam a presa e comem. A árvore no mangue também tem uma estratégia ali. O mangue é constituído de solos moles. Bom como eu vou ter uma árvore de porte num solo mole? Não vou ter. Ela vai tombar se eu não tiver um sistema de raízes como esse aí que é distribuído. Mas vejam bem a estratégia da árvore também é outra. Entre essas raízes eu tenho uma série de espécies que estão se abrigando de outros predadores como caranguejo pequenos peixes e assim por diante. E ao ficarem ali esses animais vão defecar e as fezes desses animais vão virar nutriente para a árvore. Ou seja existe o que a gente chama na ecologia de simbiose são espécies que não estão competindo elas estão colaborando no tempo no espaço o que é uma lógica muito diferente do que a gente está acostumado dentro da civilização em que a gente tem que ser competitivo. Pelo contrário gente a natureza toda trabalha alicerçada na colaboração e pode anotar o que eu vou escrever se você colaborar mesmo com seus colegas de profissão julgando que você está entregando o ouro para o concorrente você não está entregando o ouro para o concorrente você está colaborando com ele e ao mesmo tempo com você. O formato esférico de uma laranja que também é o formato do nosso planeta ou por exemplo o girassol que tem que em quatro meses dar sequência a outra geração e para isso ele faz isso ele faz isso com primazia aproveitando a energia ou seja ele vai perseguindo o sol ele tem um formato parabólico das pétalas que refletem luz para a parte central e ali na parte central as sementes do girassol estão todas dispostas segundo a série de Fibonacci que consegue fazer uma melhor distribuição dessa luz que chega. Então assim em quatro meses ele tem que ser exitoso no processo dele porque a semente tem que estar grande o suficiente para cair seca no chão e ficar o inverno todo lá até o outro verão quando ela vai brotar para dar sequência a uma nova vida. Aí vem a leitura da paisagem que eu estava falando para vocês entra o aspecto geomorfológico então onde é que eu tenho solos mais espessos e menos espessos pela geomorfologia que é essa figura do canto superior esquerdo. Como eu posso fazer a disposição das espécies que eu vou plantar levando em consideração que o sol vai pegar em todas afinal de contas eu preciso ter fotossíntese para ter crescimento das plantas. Como uma encosta vai interferir nas temperaturas locais uma encosta fria não me serve muito para a produção de alimentos porque eu vou ter um crescimento muito lento das espécies que estão lá adaptadas. Como os vales vão definir o clima aonde eu vou ter geada porque o ar frio desce e o ar quente acende o platô pode ter ar frio também porque eu tenho um sistema de abertura aos ventos mais franca e esse vento pode resfriar o sistema. Qual é a melhor faixa termal para eu viver e plantar e conseguir o alimento que eu preciso? Se você parar para pensar nessa figura que é o perfil do vale ele define exatamente o que a legislação para a área de preservação permanente define que são os topos de morro e o acompanhamento dos cursos d'água. Solos a gente vai ter que trabalhar os solos como entidades vivas como uma entidade viva que vai nos trazer alimento que vai ter uma série de seres lá dentro e a gente vai ter que levar em consideração também que solos ruins para agricultura podem ser utilizados para a bioconstrução. Então essa foto que está ali da bioconstrução é de uma casa lá no Rio Grande do Sul que eu acompanhei a construção vejam ali que eu tenho blocos seixos rolados de um rio que vão ser o alicerce e ali em cima a gente tem uma técnica que é a terra socada que vai subindo a parede lentamente e também o uso de eucalipto ali na parte estrutural da obra. A ecologia cultivada também a gente tem que pensar estratégias de tirar o veneno gente está certo que o agroquímico ele dá muita grana para o setor geológico porque eu preciso manter as minerações de fosfato de calcário de insumos que viajam muita distância só para você ter uma ideia o Brasil importa 92% do fosfato que consome e a maior parte vem do Marrocos qual é o custo energético de trazer esse fosfato de lá essa é a pergunta que não quer calar e vejam o fosfato também é um combustível fóssil e que está com os dias contados tem previsão do término desse fosfato para 2035 2040 e aí depois disso as próximas jazidas estão no leito oceânico porque um dia a gente trouxe o fosfato para a terra os rios levaram para o mar e agora esse fosfato está todo assentado no leito oceânico ou seja, a gente vai partir para uma mineração de profundidade e esse fosfato com certeza vai vir a um preço absurdamente maior enquanto que em solos tropicais se nós quiséssemos manter o fósforo na terra bastaria ter matéria orgânica ela vai fazer isso geoquimicamente para a gente então na figura do canto superior esquerdo tem um sistema agroflorestal no estado do Espírito Santo que eu tive o prazer de conhecer em que ali dentro eu tenho mamão café, banana tem até eucalipto lá atrás se for o caso e tem o cupuaçu tem o graviola frutos de outros ecossistemas tá e é muito interessante porque o dono dessa terra eram duas famílias nove pessoas e a única coisa que o senhorzinho que plantava ele já tinha 80 anos na época hoje ele já faleceu a única coisa que ele comprava no mercado era sal e arroz e olha que arroz ele passou a comprar porque ele parou de produzir porque também ele tinha uma área de produção mas ele disse eu só compro sal porque eu sou viciado em sal do contrário eu podia tirar então assim ele tem uma autonomia alimentar absurda sabe a família dele tinha uma autonomia absurda alimentar ali no canto superior direito a horta mandala que nós temos aqui no quintal hoje já não é mais uma horta mandala a horta embaixo uma horta outra horta num outro sítio que eu morava em Porto Alegre e um sistema de produção casado entre galinhas e hortaliças ali que é o sistema paz muito difundido no semiárido brasileiro como eu vou fazer o manejo de águas então ali por exemplo na figura do canto superior esquerdo eu tenho uma cisterna que está numa escola então se capta a água da chuva para essa escola e ao mesmo tempo o professor de geografia teve uma ideia de fazer uma arte ali junto com o professor de artes para pintar o mapa monte enfim o resultado é bonito um sistema de tratamento de efluentes domésticos com banana a banana é muito interessante porque a necessidade nutricional dela é muito parecida com a nossa necessidade nutricional não é à toa que a gente gosta de banana então assim as nossas fezes e urina conseguem colocar para a banana exatamente o que ela precisa então a gente usa muito a banana para tratamento ecológico só que vocês já conseguem ver que não iria nenhum tipo de esgoto para 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 os cursos d'água então essa banana vai crescer com o tempo ela vai virar biomassa e você pode botar ela para baixo plantar e gerar alimento as micro barraginhas no nordeste no canto inferior esquerdo e o aquecimento de água com tecnologias sociais de baixo custo então assim a permacultura ela vai utilizar dispositivos tecnológicos para a gente fazer essa transição também para um estilo de vida de energia decrescente que é aquilo que eu estava mostrando para vocês lá no início então vejam bem aqui eu tenho duas paisagens aí nas figuras da esquerda uma em cima é bastante árida e a de baixo bastante chuvosa mas se você parar para prestar atenção na paisagem de cima vai ver que tem árvores que restaram naquela degradação ambiental que nos mostram que aquele ecossistema tinha mais água do que ele apresenta na atualidade então provavelmente ele tinha um aspecto talvez não tão verdejante quanto o ecossistema que está embaixo mas com certeza ele tinha mais biomassa acumulada e ter biomassa acumulada é sucesso para todos os tipos de uso que nós vamos fazer usos antrópicos nos ecossistemas e lá no canto superior direito tem uma tecnologia que está voltando que é o carneiro hidráulico esse é inclusive industrial e fabricado em Minas Gerais da marca Marumbi ele é um sistema de recalque de água ou seja ele levanta a água utilizando a multiplicação das forças da gravidade ou seja ele não usa energia elétrica ele não usa combustível fóssil ele usa somente a energia gravitacional que cá para nós eu pelo menos considero isso é a energia mais abundante que a gente tem e ao mesmo tempo a que a gente mais dispossui porque ela é tão presente na nossa vida que a gente simplesmente ignora a existência dela e a energia eólica que pode ser também gerada localmente vejam esse é um aerogerador de pequeno porte não é aqueles que a gente está acostumado a ver em filmes e fotos aquela coisa toda e aí vem o aspecto dos abrigos então assim eu quando vim essa foto que está aparecendo na tela para vocês é da minha casa então quando eu comprei ela em 2011 eu estava grávido junto com a minha companheira de 5 meses e a avaliação que eu fiz da casa é tudo bem ela não é uma casa bioconstruída como um geólogo permacultor gostaria de morar enfim eu digo que era uma casa careta mas o grande desafio foi tornar essa casa energeticamente interessante então assim nós não temos ar-condicionado nós aquecemos a casa no inverno hoje nesse momento eu estou com 18 graus aqui externos hoje nós vamos queimar lenha para aquecer a água do chuveiro tem um sistema de serpentina dentro do fogão a lenha que aquece a água do chuveiro ou seja eu não vou usar energia elétrica para tomar banho no dia de hoje aquele madeirame todo da reforma do depois são dos eucaliptos que saíram do meu quintal essa casa não teve aquelas caçambonas de ferro para levar o entulho embora só saíram daqui as embalagens plásticas e elas foram destinadas à reciclagem todo o resíduo inerte pedaços de tijolo pedaços de azulejo um pouco de cimento rejunte aquela coisa toda foi sepultado naquele concreto que virou a garagem na frente de casa então assim a casa tem um sistema de ventilação cruzada que está simbolizado lá em cima naqueles esqueminhas nós temos janelas lá em cima que deixam entrar a luz do sol o que nos dá uma economia também na luz que a gente usa dentro de casa toda a casa está iluminada em LED se eu ligar todas as lâmpadas de casa eu tenho 220 watts operando simultaneamente e nós vamos partir ainda para a geração de energia elétrica local também porque eu tenho queda d'água no sistema eu ainda não faço isso outros sistemas construtivos que a permacultura e a permacultura usa muito como inspiração à natureza então lembre-se lá atrás eu mencionei a aranha a aranha para os arquitetos é a grande arquiteta é a motivação e a inspiração de muitos arquitetos porque ela tem uma primazia no projeto dela muito grande agora sim o grande pedreiro da execução da obra é o João de Barro é ele que vai atrás dos recursos seleciona os materiais e tem êxito depois na construção então ali tem um condomínio de João de Barros e aí vejam na foto da direita tem uma casa baseada na estrutura autoportante que o João de Barro construiu ali essa é uma obra que não é indicada para clima chuvoso e ela é um projeto iraniano de um arquiteto do Irã essa casa gente ela resiste a terremotos na escala 7 na escala Richter só para vocês terem uma ideia e ali no canto inferior esquerdo uma casa de pau a pique lá no Espírito Santo no dia que eu tirei essa foto eu tirei essa foto que era para provocar mesmo tem muita gente que pensa em casa de pau a pique e pensa assim ah mas o barbeiro tal a pessoa já pensa no lado ruim pode ter barbeiro claro que pode ter barbeiro qual é a espécie que não quereria se intocar ali entre a madeira e o barro sendo que é um abrigo ótimo para ela dar sucessão para outras gerações de mosquito e outros bichos tem outros bichos que vão se alinhar ali mas uma casa bem rebocada ela não vai ter barbeiro e aí eu fiquei curioso porque eu olhei assim caiu ali o reboco da parede eu fui lá conversar com o dono e eu cheguei para ele assim pô o seu reboco caiu ali ele disse é caiu faz pouco faz umas duas semanas eu digo pois é o pessoal disse que a casa de pau a pique tem esse problema mesmo o reboco é ruim ela não dura muito de quando é essa casa ela disse não essa casa agora está com 120 anos eu respirei fundo sabe com a resposta dele e dias depois ele fez o reboco ali tudo e já estava arrumado então assim a gente tem que repensar também algumas convicções que a gente tem do sistema será que a casa de palha do porquinho vai realmente cair a de madeira também vai e eu tenho que comprar cimento da Votorantim para fazer uma casa realmente resistente vamos prestar atenção nas historinhas que nos contam desde criança e o bambu que é a madeira do século 21 então essa é uma estrutura autoportante aqui ainda estava na estrutura mas hoje isso é o que a gente chama de urte autoportante ele já está todo construído com barro e aí vem a parte da organização social então eu tenho aí na imagem uma feira livre de bairro onde as pessoas vão trocar o seu tempo tocar uma música beber uma cerveja artesanal sei lá vão gastar dinheiro com o vizinho e aí no dinheiro entra uma estratégia interessante aí que entra esse capivari que é um banco comunitário é uma cooperativa de crédito vamos dizer assim e aí do lado vem as notinhas de capivari aonde um capivari equivale a um real e esse capivari ele só roda na comunidade de capivari então o que que isso faz acontecer localmente eu vou gastar o dinheiro comprando do meu vizinho porque o capivari não é aceito fora da sociedade então assim eu fico meio que preso na minha sociedade mas essa prisão é ao mesmo tempo o benefício daqueles que estão ao meu lado e é claro qual é que é o papel do banco ou da cooperativa é trocar o capivari pelo real a todo momento que você precisar então se eu quiser trocar um real por capivari eu vou lá no banco comunitário troco o meu capivari por real e aí eu posso usar o real fora então em resumo a permacultura é uma ciência holística e holística vem de holos holos quer dizer enxergar o todo não é uma coisa zen holos tem uma raiz o que é essa visão holística ela é uma visão sistêmica e enxergar o sistêmico é enxergar o todo não é o sistemático não é o processo não é todos os processos ou seja enxergar o todo de forma integrada e isso dá uma outra visão de mundo e nós da geologia temos uma visão muito integrada sobre o ponto de vista dos fenômenos geológicos a gente entende como é que funciona um tectonismo como é que a tectônica de placas age quais são as consequências disso no seu erguimento de relevos na denudação no falhamento no acúmulo de determinados recursos e assim por diante se a gente olhar isso de forma integrada a gente vai além e é esse enxergar de forma integrada que a permacultura me proporcionou e que fez com que eu migrasse para ela e é claro eu levo a geologia comigo eu gosto muito da geologia e vou estar sempre levando ela comigo então assim o fato de ter escolhido um caminho diferente não desfaz a geologia que eu carrego comigo pelo contrário essa escolha integra a geologia numa nova condição a ser aplicada e estudada e aí tem essa figura que sintetiza tudo que eu tentei mostrar para vocês então nós temos no centro imaginem que essa figura aqui aquele círculo que tem as setas fosse uma pequena bola de criança daquelas que você aperta sabe e imagina que dentro dessa bola de crianças tem bolinhas de tênis e bolas de golfe bolinhas menores enfim imagina que você consegue apertar a bolinha de futebol de criança e consegue sentir essas bolas que estão dentro então lá no centro dessa bola vai ter as éticas da permacultura que vão estar envoltas pelos princípios de planejamento e aí vem aquela órbita órbita humana o que que é a órbita humana é a nossa capacidade de sentir e presenciar então a gente consegue sentir a terra o fogo a água o ar e consegue sentir também os produtos derivados desses quatro elementos que é a energia o fluxo do vento o fluxo da água o solo e assim por diante então tudo isso e entendendo tudo isso dentro da nossa percepção humana dentro da escala em que a gente enxerga a gente consegue promover depois as tecnologias que vão ser apropriadas ou seja são tecnologias de baixo custo tecnologias sociais que sejam inclusivas e não exclusivas e aí elas são tipo essas bolinhas externas a bola de criança que eu estou falando para você que são literalmente satélites orbitando esse pensar da permacultura e ali dentro eu vou ter compostagem criação de animais de forma agroecológica bioconstrução socialização adequada e não essa que a gente vê dentro do processo civilizatório medicinas eu não gosto da palavra alternativas mas medicinas naturais e holísticas também o manejo adequado de resíduos de solos e assim por diante e aí para provocar vocês vai essa chargezinha aí né para todos vocês que estão dentro de uma sala de aula e que serve para mim também que vou para a sala de aula tentar transmitir alguma coisa para os colegas para a sala de aula e aí para a sala de aula